Eu estou feliz da vida porque estou recomeçando hoje o programa que foi suspenso durante a eleição e eu recomeço com a senadora Simone Tebet. Ela fez uma campanha muito forte, muito presente durante a eleição, no segundo turno fez um movimento também muito forte, muito decidido e agora é coordenadora do grupo temático do desenvolvimento social, nada mais importante. Tem muita coisa para conversar com a Simone Tebet, a senadora. Eu estou aqui no gabinete dela, nesse momento, usando isso aqui como o nosso estúdio. Obrigada, senadora, pela entrevista. Hoje teve, ia ter a discussão na CCJ, acabou não tendo, mas tem um projeto em andamento do senador Tarso Gereissati, que é a senhora relatora, sobre lei de responsabilidade social. Eu soube que tem metas, inclusive metas de redução de pobreza, a mesma ideia da lei de responsabilidade fiscal, mas para o social, é isso? É isso, Miriam. Bom, boa noite. Eu que tenho uma alegria imensa de poder estar aqui conversando com você e com todos os assinantes da Global News. Esse é um projeto do nosso coração, meu e do senador Tarso. E ele conversa e dialoga muito com o programa do presidente eleito Lula. Nós estamos falando de um país que alimenta o mundo, mais de 800 milhões de pessoas no planeta Terra e deixa dormindo todos os dias com fome e 5 milhões, pelo menos, de crianças. Garantir igualdade e oportunidade a todos os brasileiros tem que ser a meta de qualquer governo. Há mais de 20 anos nós tivemos a lei de responsabilidade fiscal. Agora é hora de enfrentarmos definitivamente essa que é uma chaga muito grande da sociedade brasileira. O projeto é muito extenso, mas tem basicamente dois grandes princípios. O primeiro é estabelecer metas. Nos próximos três, no máximo quatro anos, reduzir ano a ano a quantidade de pobres no Brasil, daqueles que estão na linha da pobreza e daqueles que estão na extrema pobreza, considerados miseráveis. Então começa, por exemplo, ano que vem com 4% de miseráveis no Brasil, que é mais ou menos uma média do que a gente percebe que é um pouco mais que temos hoje, depois passa para 3%, 2%. De forma bem objetiva, é tentar cumprir aquilo que está na Constituição, erradicar a miséria, ninguém pode passar fome no Brasil e diminuir a pobreza no Brasil. Para isso a gente tem que ter objetivos e focos nos programas sociais. Então unificamos os programas sociais em três grandes programas. O Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, o Poupança Jovem, que é o Poupança Mais Educação, que foi da minha... Até quero conversar sobre isso, porque é bem interessante esse projeto. Então não vou nem explicá-lo. E algo que está no programa de governo do presidente Lula, que é como garantir minimamente segurança aos trabalhadores informais que estão no programa. Então hoje não tem essa assistência. de uma forma bem rápida, é colocar 15% todo mês depositado de títulos do Tesouro Nacional, numa certa conta, daquelas famílias que estão trabalhando na formalidade ou na informalidade, e eles podem excepcionalmente levantar em caso de uma calamidade pública, uma doença, etc. Eles poderão levantar até duas vezes por ano esse valor que sai do título e se transforma em dinheiro vivo. É uma espécie de fundo de garantia. Para quem está na informalidade. Para quem está na informalidade. E quem deposita é o governo. É em títulos do Tesouro. Então a gente não tem que tirar dinheiro do orçamento para isso, porque é o problema do teto de gasto, um problema com a responsabilidade fiscal. E óbvio que estamos dando a fonte para isso, porque a lei de responsabilidade fiscal exige. Então, quer dizer, é compatível com a lei de responsabilidade fiscal. Essa lei é uma espécie de complementar a isso. É, exatamente. A gente tem que acabar, desmistificar essa ideia de que ou você faz social ou você cuida das contas públicas. É o contrário. Isso é que precisa ficar bem entendido. Ninguém consegue cuidar das famílias brasileiras que mais precisam, cuidar do social, se não tiver responsabilidade com gasto público. Se tiver responsabilidade com os impostos que nós pagamos, que vai por orçamento. Então nós temos que ter a responsabilidade fiscal como um meio, apenas um meio, para que a gente possa ter o compromisso social. Se não, através do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, a gente dá com uma mão e tira com duas. Porque se você não tem o compromisso aqui, você causa uma incerteza no mercado. Eu não preciso falar isso aqui, mas isso impacta no dólar. Dólar alto, tudo no Brasil é dolarizado. Impacta no preço do arroz, do feijão. A classe média, que não tem o Auxílio Brasil, paga a conta. Quem tem o Auxílio Brasil, paga a conta, porque fica insuficiente aquele valor para cobrir o gás, para cobrir as contas dentro de casa. Então nós temos que tratar do social com responsabilidade. Na entrevista ao Fantástico, a Janja Lula, a futura primeira-dama, disse que foi ela que ligou para a senhora logo depois da eleição. E que fez isso porque achou muito bonita a sua campanha. Porque a campanha fez uma defesa do ponto de vista das mulheres, em relação a tudo. Então eu queria que você me falasse sobre esse encontro, essa conversa. Achou surpreendente, seja ela que tenha ligado, achou normal? Eu fiquei feliz, porque ela me deu conforto. Afinal, são duas mulheres conversando. A minha vida toda, esses 20 anos que eu faço política, sempre foi, de alguma forma, voltado com o olhar feminino de mais mulheres na vida pública, lugar de mulher onde ela quiser, no mercado de trabalho, sempre lutando por igualdade salarial. Nós somos tão poucas. Então ela me deu um conforto, ela me deu a tranquilidade. Foi logo em seguida, eu anunciei no domingo, na segunda de manhã, ela ligou por volta de 11, mandou mensagem por volta de 11 horas e me colocou para falar com o presidente. Isso, repito, não só me deu conforto, mas me deu tranquilidade. Depois, nos próximos dias de campanha, eu estar ao lado dela, fazendo campanha, estando do lado certo da história. Em relação à questão das mulheres, Miriam, eu acho que é isso. Eu sabia da dificuldade eleitoral. Talvez entrei sabendo que a chance de ser eleita presidente da república era de 2%, 3%, dependeria de imponderáveis. Mas eu entrei convicta da importância que eu tinha por ser senadora do maior partido do Brasil, do maior partido democrático, no sentido do centro, que é o MDB, que tem todo um histórico, de ter uma candidatura política, mais do que uma candidatura eleitoral. Eu precisava abrir caminhos para que o centro se reestruture no Brasil. Porque quando os grandes partidos de centro somem do cenário, ou não tem peso político, você abre as portas para os extremismos, para a extrema-direita ou para a extrema-esquerda. Não é assim só no Brasil, é assim também no mundo. Então, a minha candidatura foi uma candidatura muito leve, uma candidatura solitária. Eu andei sozinha pelas ruas, era um caixote de microfone, literalmente. Tive pouquíssimos grandes amigos. Um deles que virou meu irmão político é o presidente Baleia Rossi, que bancou a candidatura, falando que é importante e nós vamos estar juntos até o final. Eu não conto numa mão só aqueles que ficaram comigo até o final. Mas isso também me deu liberdade para apresentar a minha pauta, a pauta que eu entendi é importante para o Brasil. Então, eu falei de educação como prioridade nacional do governo federal, pela primeira vez na história. A educação da ponta, lá do ensino infantil e do ensino médio, que vira o poupança jovem. Falei da igualdade salarial entre homens e mulheres, porque é um absurdo. Nós ainda temos mulheres e homens na mesma função, recebendo salários diferentes. Falei de zerar a fila de exames, consultas e cirurgias que foram deixadas pela pandemia, tem um custo de 6 bi, é um terço do orçamento secreto. Todas essas medidas, quando eu fui falar com o presidente Lula, eu comecei dizendo, presidente, meu manifesto está pronto. Estou pronta, eu ia tarde falar, já marquei a coletiva, eu vou declarar meu voto, meu apoio. Agora, entrar na campanha depende apenas de uma coisa, me dê conforto para eu poder falar que eu estou do seu lado também no projeto de governo. Ou seja, assimile algumas das minhas propostas. Eu falei de 5, ele incorporou a 5. Inclusive, a última é o ministério mais paritário, entre homens, mulheres, negros, pessoas com deficiência. Você está confortável com o que eles estão anunciando como equipe de transição do ponto de vista da representatividade? Veja, vamos lembrar que foi o PT que ganhou a eleição, foi o Lula que ganhou a eleição com uma ampla frente democrática. É importante saber. Então, é natural que se tenham mais membros na equipe de transição do Partido dos Trabalhadores. Mas eu não estou falando nem da representação política, mas da representação de mulheres, de negros, de outras partes da sociedade, não apenas de homens brancos. Eu sinto segurança por saber que a equipe de transição está sendo tocada com uma pessoa tão experiente, capaz e preparada, que tem um histórico com o Centro Democrático também, que é o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. A poupança jovem fez muito sucesso. Eu vi jovens falando sobre o assunto. Há uma expectativa de que realmente entre como programa social do governo Lula? Sem dúvida, porque também ele tem um custo máximo lá na frente de 6 bi, mais ou menos 6, 7 bi, mas não começa o ano que vem com esse valor. Qual é o grande objetivo? Nós temos hoje uma legião de nenéns que nem estudam, nem trabalham, de jovens no ensino médio. Eles precisam voltar para essas escolas que são de período integral. Nós já temos a reforma do ensino médio aprovada, então ela está fácil de ser implementada. Muitos estados já estão implementando e ganham. As escolas ganham R$ 3.300 por aluno que já está em período integral e aplicando essa nova reforma. Então, o problema não é convencer as escolas e os estados, é convencer o aluno a voltar para a sala de aula. De que forma nós fazemos isso? Com a tal da conectividade com a internet, sem dúvida nenhuma, leilão 5G já está resolvendo isso, e nós vamos pagar para esse jovem se formar. Como o Bolsa Família pagava para as mães colocarem as crianças na escola lá atrás, agora a gente, o Bolsa Escola, agora a gente vai pagar para esse jovem. Só que ele vai receber uma poupança cada final de ano, em títulos do tesouro por enquanto, quer dizer, portanto você não tem um problema orçamentário, e quando ele se forma, esse valor é transformado em dinheiro vivo para ele fazer o que quiser. O que a gente projetou é algo em torno de R$ 5.000, para ele comprar um celular, dar uma entrada numa moto, começar o negócio. Então, é algo muito bem pensado, sem nenhum problema com responsabilidade fiscal e no primeiro ano, ele acaba sendo um seisavos disso, porque ele vai receber só, por exemplo, se for implementado já a partir do ano que vem, no final do ano, ele vai receber só um sexto disso, porque ele só teve um ano de poupança. Começaria no Fundamental 2, terminaria no ensino médio. Isso que daria um impacto talvez de um bi só, num primeiro ano. É fácil tirar. O estímulo já começa imediatamente, mas o peso, o custo fiscal é mais dilatado. Mas a sua preocupação é sempre grande com a questão fiscal. E você se coloca de uma forma muito clara. Eu sou liberal e eu quero estabilidade fiscal para ter estabilidade social. Ontem, Pércio Arida em Nova Iorque falou a mesma coisa, o casamento entre as duas questões. Agora, a ideia de trabalhar junto, a equipe de desenvolvimento social, a equipe da área econômica, é possível isso? Trabalhar juntos? É possível, eu acho que é necessário, Miriam, porque nós, na equipe de transição, é importante dizer que são sete coordenadores, todos eles na mesma hierarquia. Não é porque eu sou senadora, eu fui candidata, que tenho muito pelo contrário. Nós temos duas ex-ministras da cidadania que têm uma bagagem muito grande sobre o assunto. Então, são sete coordenadores. Nós vamos ter duas etapas. Todos os 31 núcleos, grupos de trabalho, têm dois prazos a cumprir. O primeiro está logo ali na esquina, 30 de novembro. 30 de novembro, nós temos que apresentar o primeiro relatório, que é o diagnóstico de como está a estrutura de cada ministério. No nosso caso, o Ministério da Cidadania. E o segundo prazo é dia 12 de dezembro, onde nós vamos apresentar um relatório de propostas. Novas ações, o que fica, o que cai, o que precisa ser melhorado, para que o presidente, obviamente, faça a sua análise e o futuro, a futura ministra também. Então, dentro dessas duas pautas, especialmente a segunda etapa, que é a etapa das novas propostas, das ações, do que fica, o que sai, eles precisam dialogar com o orçamento brasileiro. E, consequentemente, com o que vem dessa PEC. Então, num segundo momento, já no final do mês, não tenho dúvida que precisa. Eu, como senadora, posso contribuir muito, porque eu vou estar aqui, conversando, negociando, aprovando ou não, né? Óbvio, a PEC da transição. Então, isso já faz com que o próprio grupo já tenha um porta-voz para facilitar esse trabalho. E qual a sua opinião sobre a PEC da transição excepcionalizar por quatro anos o Bolsa Família? Acho que a virtude está no meio. Tudo que você faz com diálogo, moderação e equilíbrio tende a dar certo. Num primeiro ano, isso já está precificado, não era segredo para ninguém. Eu mesma já tinha falado isso se fosse eleita presidente, próprio Bolsonaro teria que fazer a mesma coisa. Para os quatro anos, eu acho que é possível, desde que seja feito com equilíbrio, moderação e com entrega, né? Com entrega no que se refere à responsabilidade fiscal. Por exemplo, eu preciso, a partir do segundo ano, eu tenho um compromisso com uma reforma administrativa, diminuir os gastos públicos, diminuir os gastos tributários. Nós temos gasto tributário, renúncia fiscal de mais de 340 bi por ano. Imagina 10% a menos disso, são 34, 35 bi, é o dinheiro necessário para cobrir parte desses gastos, né? Então, a reforma tributária já no primeiro ano, falar, olha, eu preciso dos quatro anos, mas o nosso compromisso é o seguinte, colocando na PEC, inclusive, se não tiver reforma tributária no primeiro ano, já sai, já volta para o teto, que não existe mais, né? Nós temos que lembrar também isso, né, Miriam? O governo vai derrubar o teto, que já foi rompido várias vezes. O teto foi todo rompido pelo governo Bolsonaro. Mas ele vai entregar uma âncora fiscal no lugar, então ele se comprometeu o seguinte, eu preciso deixar fora dessa âncora fiscal os quatro anos, mas eu tenho compromisso, compromisso com o dinheiro público. Eu vou diminuir os privilégios, eu vou diminuir gastos, eu vou combater toda a sorte de má aversação do dinheiro público, de outro lado, eu entrego num primeiro ano uma reforma tributária, aliás, ela está pronta para ser votada na CCJ, pronta. Aquela, aquele projeto do deputado Baleia Roça, inclusive, né? É, na realidade, ele, hoje, ele é um IVA dual. É, no Senado, a gente... No Senado foi a proposta sem, né, quer dizer, teve uma proposta que circulou no Senado, outra que tramitou na Câmara, né? E isso parou. É, aí nós fizemos mais ou menos uma adaptação das duas, e hoje, o que temos, o relatório pronto com votos, nós teríamos voto hoje, eu não sei se a próxima legislatura, como é que ela vem? Para votar na CCJ, ela prevê o IVA dual. Você unifica PIS, COFINS, portanto, o CBS, e IBS vira a unificação do ICMS com o ISS. E cria um imposto, o ISS, eles chamam de imposto do pecado, mas, enfim, né, um imposto seletivo para certos bens que são considerados, enfim, não sei se chama do pecado, mas cigarro, bebida, tal, que você poderia estar aumentando ali alguma alíquota para efeito de compensação. Tá certo. É que o Paulo Guedes que inventou esse nome de imposto do pecado. A senhora vem de um estado em que o agronegócio é forte. Eu tenho, sinceramente, uma dúvida sobre o agronegócio do Brasil. Por que ele resiste tanto à ideia de que é preciso fazer uma agricultura compatível com a proteção ao meio ambiente? E eu digo isso por quê? Porque, apesar de ter algumas notáveis pessoas que defendem isso no agronegócio, agora, por exemplo, o agronegócio votou e financiou fortemente o presidente Bolsonaro na tentativa de reeleição. E, evidentemente, ele tem uma pauta antiambiental. Todo mundo viu isso durante quatro anos. Foi o suficiente. Por que o agronegócio resiste a essa modernização? Quer dizer, a maioria, a bancada ruralista, por que resiste tanto? Eu acho só que a gente... Você sabe que eu sou do agro, então eu entendo um pouquinho e conheço um pouco a realidade do agro. Acho que a gente tem que separar o voto dado do agro ao Bolsonaro à questão ambiental. Acho que a gente tem vários grupos dentro do agronegócio. Eu já não entendo mais que a maioria do agro que não seja sustentável. Acho que a gente tem, sim, uma parte significativa, que eu considero, inclusive, criminosa, muitos deles, que esperam legalizar áreas desmatadas na Amazônia, de áreas públicas, no arco do desmatamento. A cada cinco anos, a gente tem projetos dessa natureza no Senado para poder tornar legal o que era ilegal e até imoral. Mas grande parte do agro já tem reconhecimento, especialmente quem mexe com proteína, pecuária e tudo mais, que sabe que a agroindústria brasileira já está tendo suas portas fechadas no mercado internacional. se não tiver rastreabilidade e selo verde. E já temos prazo, 2024 está aí. Muito, você pode ver que os grandes frigoríficos já começam a fazer propaganda e deixar claro. Então, exigir a rastreabilidade, o selo verde, saber qual é a ração que o gado está comendo, de onde está vindo esse gado, porque senão nós não teremos condições de vender a nossa proteína para o mercado europeu, que é um grande mercado consumidor nosso. Então, este é um ponto, acho que as coisas estão evoluindo. Eu acredito nisso, mas eu não vejo o agro... Eu me decepcionei com... Eu, inclusive, já fiz muita reportagem indo ver, na prática, com muitos produtores. Eu não tenho preconceito quanto à produção, sou jornalista de economia. Mas eu me decepcionei com o comportamento deles durante a campanha eleitoral. É, aí eu acho que o meu estado entende bem. Por exemplo, o meu estado tem a segunda maior população, povos originários fora da Amazônia. Nos governos do PT passado, eu acho que o governo do PT está mais maduro nesse sentido, porque também não é 880. Nós tivemos muitas invasões diárias, nós tivemos tratores destruindo Laranjais, no interior de São Paulo. A mesma questão dos povos originários não foi tratado, sempre foi tratado com uma pauta ideológica. A gente tem que parar com isso. Nesse aspecto, há uma parte do agronegócio que se ressente tem medo. Tem medo de invasão de área, tem medo, de novo, de assentamento do MST. Não é o meu caso, tanto que eu sou vista como alguém até, assim, fora do Ninho. Eu sou uma estranha no Ninho nesse processo, porque há muito tempo atrás, eu tinha 25 anos, eu vim fazer mestrado em São Paulo na área de urbanística e ambiental. Então, para mim, são dois lados da mesma moeda. O desenvolvimento sustentável é a base de tudo. Então, há um certo receio nesse sentido. Vai caber ao novo governo do presidente Lula desmistificar essa pauta, que é possível você entregar áreas para agricultura familiar, para assentados. Nós temos 30 milhões de hectares de terras degradadas no Brasil. Da mesma forma como eu ajudei, eu escrevi, e foi aprovado por unanimidade no Senado, está parado na Câmara, para resolver o problema das demarcações de áreas indígenas. O que é dos povos originários tem que ser entregue a eles. O único problema é que a Constituição, lá atrás, ela exigiu pagamento em títulos de dívida pública. E hoje você tem proprietários rurais que têm 100 anos, 150 anos na terra, posse mansa, pacífica, com título, com a titularidade, tudo bonitinho e produzindo. Se aquela área foi considerada dos povos originários, que se entregue, mas que se faz o pagamento prévio, justo e em dinheiro. Você paga o valor real da terra com as benfeitorias, ele sai e vai para outro espaço. Eu não estou falando da Amazônia, ali é uma outra situação. Ali, a área pública, quem entrou ali, está invadindo a área pública. Eu estou falando dessa região do eixo centro-sul, do sudeste, do centro-oeste, do sul do Brasil. Fica aí que eu volto daqui a pouco e eu vou conversar sobre esses movimentos na porta dos quartéis pedindo golpe. O que será que a senadora pensa sobre isso? Daqui a pouquinho. Como fazer, senadora, com um país que está com pessoas acampadas na porta de quartéis, hostilizando autoridades públicas, pedindo nos quartéis que haja um golpe e tanta ambiguidade em notas das Forças Armadas ou do governo, que sequer o presidente disse eu reconheço a derrota. Essa frase nunca foi dita. Como fazer com esse momento do país? Tolerância zero, Miriam. Aí eu preciso aqui, meu lado jurista, meu lado democrata, foi uma das razões porque eu anunciei o meu apoio ao presidente Lula sem nunca ter sido do PT, sem nunca ter votado no PT, logo nos primeiros minutos pós-resultado das urnas. Porque tenho convicção que as urnas não levaram dois democratas para o segundo turno, apenas um. Então, nesse aspecto, nós temos que cumprir a Constituição. É melhor o rigor da lei do que a ditadura de um homem, porque a lei se arraba para todo mundo. A ditadura do homem, não. A gente já viu esse filme antes. A Constituição é muito clara. A gente pode quase tudo, mas existem limites dentro da Constituição. A gente não pode estimular nem acionar nenhum ato que seja tentatório à democracia. Então, tem que se punir. Os financiadores, nós sabemos quem são, muitos deles, a justiça está cumprindo a sua parte, temos que apoiar a justiça nas suas decisões. Essa história, esse capítulo, precisa ser definitivamente encerrado e ele não pode vir daqui quatro anos mais fortalecido do que está agora. Essa foi uma das razões, inclusive, porque eu fiz tanta campanha no segundo turno. Nós não suportaríamos oito anos de governo Bolsonaro. Ele, lamentavelmente, estava mudando a alma e o caráter do povo brasileiro. E isso, para mim, é muito sério como mãe, como mulher, como cidadã, como professora, não é nem como política, como senadora, é como brasileira. Eu vi, eu estou falando de alguém aqui que sempre foi considerado direita, embora eu sempre fui uma pessoa de centro. Eu nunca dialoguei nem com a esquerda para estar... Eu tenho legitimidade, portanto, para falar com toda tranquilidade de quem tem 20 anos de mandato, quem fez campanha, andou o Brasil e ficou perplexa com a gravidade das medidas que estavam sendo, das falas que estavam sendo ditas, inclusive para mim. Eu desconheço essa parcela mínima, ínfima, da população brasileira que está em transe. E daí, temos uma outra questão que eu vou falar que provavelmente vai causar muita polêmica aqui, mas eu sou uma pessoa que, se é uma coisa, eu tenho muitos defeitos, coragem, nunca me faltou para dizer aquilo que eu penso. Nós temos que enfrentar no Congresso Nacional a questão de fake news. Ou nós temos uma legislação de que o que não vale na vida real, não vale no mundo virtual, ou nós vamos ter gabinetes do ódio financiando, patrocinando, chegando muito fortemente, mudando, numa bolha que se fez hoje no Brasil, sequestrando as mentes da população brasileira. Então, nós vamos ter que tratar com muita realidade. Isso não significa de forma alguma tolir a liberdade, expressão de que quer que seja, mas todo o direito de qualquer cidadão brasileiro termina onde começa o do outro. Então, isso que não vale no mundo real, não vale no virtual. Nós temos que melhorar a legislação penal, inclusive, no que se refere aos crimes contra a honra cometidos pelas redes sociais. Eu não vou nem perguntar se a senhora vai ser ministra, porque a senhora vai dizer a mesma coisa. Eu tenho dito que isso, não entrou por isso e não lhe foi proposto, que está para colaborar. Mas eu queria saber se pretende transferir o domicílio eleitoral para São Paulo. Minhas filhas moram em São Paulo, eu vou ter que, obviamente, ter um domicílio, uma residência em São Paulo, porque eu estou tendo muita demanda, as minhas demandas, 95% dos pedidos de palestras, entrevistas, o mesmo debate, o participar de programas que eu não vou parar de fazer política. Minha vida inteira foi dentro da vida pública, desde os meus 5 anos de idade, meu pai era prefeito, então eu vivo nesse meio a vida inteira. Então, assim, vou provavelmente ter uma residência fixa, um domicílio fixo em São Paulo. Se eu vou mudar o domicílio eleitoral, isso está cedo para dizer. Eu só sou candidata a uma coisa, a servir o Brasil da forma como eu sempre fiz, nem que seja dentro de uma sala de aula como professora que fui por 12 anos nas universidades do meu estado. Hoje eu vi um artigo seu escrito com Bruna Brelas, que é presidente da UNE, e com a Taba Tamaral. A senhora é jovem, mas elas são ainda mais jovens, e eu achei interessante porque a diferença de idade e a proposta de... A defesa da frente ampla. Na sua opinião, a frente ampla tem que ser mantida no governo Lula? Sem a frente ampla, acredito que o presidente Lula não consiga governar. E acho que o presidente Lula, pela experiência que tem, sabe, até pela diferença mínima de votos no segundo turno, de 2%, que a frente ampla foi decisiva para a própria eleição. E o grupo de trabalho, de transição, já mostra isso, a conversa da presidente do PT, Gleisi Hoffman, com os presidentes de partidos, já mostra que eles querem governar com todos. Então, acredito que a frente ampla precisa estar no governo, mas precisa garantir governabilidade do presidente. O presidente não tem governabilidade sem o campo democrático. Senadora, na sua opinião, qual foi a parte mais importante do discurso do presidente Lula na COP27? Bom, acho que foram muitos os momentos, mas antes é muito emblemático. O presidente eleito ainda não é empossado ir à COP no Egito, junto com uma série de autoridades, governadores e senadores para dizer que o Brasil voltou a tratar a agenda climática com responsabilidade. Mas eu levantaria dois pontos. Primeiro, o convite que ele fez para a COP30 vir para o Brasil, ser no Brasil, especificamente na Amazônia, no Estado Amazônico. Isso não é pouca coisa. O recado está muito claro, está dado. Nós sabemos o dever de casa, o que temos que fazer. E o segundo, com muita educação, mas de forma muito assertiva. Olha, quem mais polui no mundo são os países desenvolvidos. Vocês precisam financiar, vocês precisam nos ajudar a cuidar do meio ambiente. Para isso, nós precisamos receber recursos para poder fazer o dever de casa. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e até a semana que vem. Agora, toda quarta-feira, 11h30 da noite, encontro aqui comigo. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto